O Senhor mesmo descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Então nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens Para encontrar o Senhor nos áreas E assim estaremos para sempre com o Senhor Então vocês estão vendo isso agora? Este é o evento aqui Desta visão aqui em 15 de janeiro Quando eles foram levantados para entrar Este que fala com vocês Já ouviu a voz do arcanjo E a ordem de Deus Eu já vi o anúncio do trono Então eu sei cada uma das palavras Este que fala com vocês aqui Ele ouviu cada palavra Que o arcanjo dirá naquele dia Até mesmo a trombeta de Deus Eu agora vou apresentar a forma como a trombeta soou pela primeira vez globalmente na TV Eu vou apresentar pela primeira vez A trombeta soará no céu Assim É assim que a trombeta vai soar É a primeira vez que eu estou liberando isto Eu sei cada detalhe daquele dia Então é uma coisa muito tremenda ouvir ao mensageiro O mensageiro deste evento Aquele que tem a chave de ouro Que abre o céu Eu já ouvi O Senhor me mostrou este evento E Jesus então andou através do céu para mim assim Jesus andou através do céu assim para mim Então agora É assim que a trombeta soará Eu já ouvi É melhor você mudar a sua vida A trombeta é exata E hoje eu a dei globalmente pela primeira vez No céu Eu até mesmo mostrei como será o som da trombeta pela primeira vez Globalmente aqui E o arcanjo É isto que ele anuncia Ele anuncia do céu O anúncio do trono E estas são as palavras que ele usa Ele diz O Senhor está prestes a aparecer no céu O Senhor está prestes a aparecer no céu No céu O Senhor está prestes a aparecer no céu Legenda Adriana Zanotto